Primeira noite do 18º Festival de Pesca e é sempre uma grande expectativa da comunidade e uma das preocupações é a questão de segurança. A gente fala agora com o Tenente Coronel Sandro Barbosa para saber como será o policiamento nesses dias de festa aqui no recinto do terminal, bem como na cidade, Coronel. Boa noite, nós vamos ter um contingente que vai variar entre um dia e outro, entre 20 a 25 policiais durante a noite, 6 a 8 policiais durante o dia, nós temos mais o auxílio da segurança privada que também nós fizemos um trabalho com ele, conversamos com os integrantes da segurança privada para que a gente pudesse trabalhar juntos, integrados, fazendo com o mesmo objetivo, inclusive integrando algumas, compartilhando algumas questões como monitoramento, a comunicação, para que facilite o nosso trabalho. E é lógico e evidente que o policiamento que vai ser feito aqui é com policiais que vieram reforçar a cidade de Ponte de Lacerda especificamente para o Festival de Pesca, porque nós não podemos comprometer o policiamento na cidade, o policiamento na cidade permanece rigorosamente igual vinha sendo feito, inclusive já aproveitando o gancho para poder dizer que os policiais militares de Ponte de Lacerda estão de parabéns por nos ajudar, por compreender o momento e hoje, de hoje até domingo à noite, nós teremos ainda um incremento do efetivo de rua visando coibir infrações de trânsito, aquelas pessoas que ainda insistem em dirigir alcoolizado, crimes de maneira geral, furtos, roubos, enfim, teremos um policiamento efetivo aqui dentro do recinto de festas e teremos um policiamento atuante no centro da cidade. Aqui dentro desse espaço, o auxílio do monitoramento vai incrementar ainda mais a segurança, coronel? Além dos, durante o dia e a noite, além do contingente que eu já falei, nós ainda teremos mais 12 a 15 câmeras funcionando no perímetro, onde a gente prevê que se as pessoas, tiver alguma pessoa mal intencionada de passar alguma coisa, entrar pela revista sem nada e depois tentar pegar alguma coisa pelo alambrado na cerca, nós teremos tanto as câmeras de monitoramento focadas para esse objetivo e onde nós temos alguns pequenos pontos cegos, nós teremos ali o agente ou o policial militar para que realmente dentro do parque, dentro do local de festividade, não entre arma de fogo, não entre faca, não entre garrafas de vidro e não entre nenhum tipo de entorpecente. Essa é a nossa meta e aí a gente crê que nós vamos atingir os nossos objetivos e assim nós vamos ter um evento aqui dentro, muito mais tranquilo, muito mais seguro. Nesse tripé, organização, segurança e a população para que de fato tenha o resultado positivo. Se a população não vier para cá realmente com o espírito festivo de congraçamento e para se divertir com esse grande evento que está sendo proporcionado pelo poder público, de nada adianta o policiamento. A pessoa que vem, que já sai da casa dele com o objetivo de criar confusão, de trazer problema, infelizmente essa pessoa só nos resta fazer a prisão. Então a gente pede que as pessoas venham realmente para poder curtir o momento. É uma festa ímpar na cidade de Pontes de Lacerda, é um festival que é famoso pelo estado inteiro, desde outros cantos do estado que eu moro, que eu já ouço falar do renomado, da fama do festival de festas de Pontes de Lacerda. Que as pessoas venham para cá realmente para se divertir e curtir, venham as famílias, venham os jovens, porque aqui está uma tradição da cidade de Pontes de Lacerda e aqui está um ambiente que as pessoas tanto carecem que é entretenimento.